Último amistoso disputado antes da Copa do Mundo Feminino, o Brasil goleu o Chile e empolga a torcida brasileira Mas se mais nada, deixa o likezão aí e se inscreve no canal Agora vamos falar aqui do jogo, vamos resumir pra vocês o resumezinho de sempre Então bora lá, o Brasil já começou com tudo, meu parceiro Gabi Nunes abriu o placar aos 5 minutos da primeira etapa No bom cruzamento ali da direita, ela aproveitou e cabeceou bonito no canto direito da goleira chilena O Chile ainda teve duas oportunidades de empatar o jogo, duas bolas na trave Uma boa jogada ali de profundidade, o chute, a bola bateu no travessão E logo pouco tempo depois, logo depois, em cobrança de falta muito perigosa, a bola bate na trave da goleira brasileira Mas quem não faz leva né, Duda Sampaio, de novo de cabeça em uma jogada muito parecida De novo um cruzamento vindo da direita, fez Brasil 2x0 e não parou por aí Luana, pouco tempo depois, 6 minutos depois, aos 34 do primeiro tempo, aproveitou o rebote na entrada da área E bateu o colocado, fez um belo gol, Brasil 3x0 E no segundo tempo, o Brasil começou forte e matou logo de vez o jogo Com um belo passe de Tamires, Geise aproveitou e fez o quarto gol de cabeça da seleção brasileira E ficou nisso, Brasil 4, Chile 0 E aí, dá pro Brasil ser campeão da Copa do Mundo Feminina? Comenta aí E aí